Você sentiu que, após a vacinação em massa, porque assim, muito se fala, né, a gente vê isso muito na internet, em meios de comunicação, que houve aí uma evolução, né, de casos de cardiopatas, né, mas você acha que isso tá, como que você enxerga isso no seu dia a dia? Porque assim, é importante, o médico tá falando isso, porque você tá lidando com isso no dia a dia, não é achismo, né? Isso é mínimo, tá, todo medicamento que você toma, toda vacina que você toma, sempre, e sempre vai ter efeito colateral. O que me estranha, Jair, me perdoa, a minha ignorância, tipo, as pessoas costumam falar que, pô, essa vacina, vamos lá, vamos dar nome aos bois, né, que a vacina do Covid, ela vem alterando anatomicamente o coração, tem fundamento nisso? Muito, ó, alguns casos foram descritos de miocardite em pacientes jovens, mas é uma coisa... Traduz pra gente, miocardite. A gente tem uma inflamação no miocárdio, tá, mas é uma coisa muito, muito branda, que você pesar na balança custo, benefício, é melhor que você tome a vacina contra a Covid, que é uma doença que mata. É melhor você tomar, então, uma inflamação no coração, o que correu isso? Sendo que esses casos que foram descritos são casos leves. Ao passo que, você adquirindo uma Covid, você pode adquirir uma miocardite. E você não estando vacinado, você pode saber que a tua miocardite adquirida quando você pegou Covid vai ser muito mais grave, que é que você, por ventura, possa vir adquirir você usando a vacina. Nós estamos aí, está comprovado. Depois que a gente, o mundo começou a se vacinar, diminuiu bastante, diminuiu não. Então, praticamente acabamos com a pandemia, né? Nós estamos sem máscara, Jadil. É, nós estamos sem máscara, mas ainda tem casos, viu, Ricardo? Tem. Eu sou ecocardiografista do Hospital Semetron, e lá é um hospital de referência para a Covid ainda. Quero mandar um abraço para a doutora Esther, lá, que é infectadora, esposa do E.V. E tem ainda uma ala destinada a pacientes com Covid. São pacientes, na maioria, pacientes que não se vacinaram ou que estão com o esquema de vacinação incompleto. Porque tem muita gente aí que parou na segunda dose, né? Nós já estamos indo para a quinta. Eu, ontem, eu tomei a minha quinta dose de Covid. E está doido para tomar a sexta, né? O que o Ministério da Saúde preconizar, os especialistas, essa coisa não é feita... A rolê, né? É, a rolê. São grupos de especialistas que vão determinar. Estamos aí para isso.